Olá meus amigos músicos, estou aqui para falar para vocês dessa gaita cromática T1040 da East Top. Por que 1040? Porque ela tem 10 furos, são 10 furos aqui para a gente poder tocar, e 40 são a quantidade de notas musicais que ela pode oferecer para a gente, são 40 vozes, 40 notas musicais. O que difere essa gaita cromática East Top modelo T1040 de uma gaita diatônica? A gaita diatônica você sopra, sai um som, você aspira, sai outro som, outra nota musical. A gaita cromática T1040 tem 4 notas em cada furo. Você soprando, é uma nota, aspirando outra nota, apertando o botão, soprando outra nota e aspirando outra nota ainda. Então em cada furo tem 4 vozes, 4 notas musicais em cada furo, então são 40 vozes. 10 furos vezes 4 dá 40 vozes. Essa gaita cromática T1040 é muito bem feita, com um peso muito bacana, ela é toda em aço cromado, toda cromada, toda bonita, muito bem feita, design e acabamento perfeito. Ela tem esse estojo super luxo, olha, bonitinho, com paninho para limpeza. Esse é o estojo da gaita T1040 da STOP. Essa gaita cromática T1040, este top, eu comprei para tocar estilos variados musicais, porque eu gosto de músicas populares brasileiras, internacionais. E essa gaita aqui, ela é cromática, ela possui todos os acidentes, todas as notas musicais, são 12 no total, são 12 notas naturais, do Dó até o Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E os acidentes, Dó sustenido, É sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido, ou os bemóis. Ela começa com o Dó, mais um Dó, mais um Dó, e vai até o Sol sustenido. Então ela tem toda uma abrangência de notas aqui, muitas notas musicais, num total de 40 vozes, sendo que cada nota tem intervalo de meio tom. Essa gaita STOP modelo T1040, ela possui 3 oitavas e meias com intervalos de meio tom, cada nota meio tom, como um teclado de piano, por exemplo. Então eu posso tocar qualquer estilo musical aqui, diferente de uma diatônica, por exemplo. A diatônica, ela possui, geralmente, uma escala natural de Dó maior, você pode fazer alguns Dendes e ter algumas notas diferentes, mas ela tem a nota natural de Dó a Si, sem ter os acidentes, sem ter os bemóis e sustenido. Aqui, nessa gaita STOP modelo T1040 cromática, ela tem todas as notas musicais. Então, um total de 12 numa oitava, como eu falei, e Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sustenido, Lá, Lá, Sustenido e Si. Muito legal o design e acabamento, fantástico, toda feita em acromado. Aqui dentro da gaita cromática STOP modelo T1040, dá pra gente ver todos os pentes que são feitos de metal antiferrugem, muito importante porque a gente sopra e aspira e acaba condensando o ar dos nossos pulmões aqui dentro e acaba formando um líquido com água ou então mesmo até a própria baba da gente, né? Então, acaba sendo uma proteção a mais da gaita STOP modelo T1040. Ela é toda feita antiferrugem. Eu comprei há três meses essa gaita STOP modelo T1040 há três meses. Tô estudando, tô aprendendo a tocar, porém, tô satisfeitíssimo com os resultados porque além de gaita, eu toco outros instrumentos de sopro também, toco piano. Então, eu estou muito ligado a timbre. O timbre tem que ser muito rico em harmônicos, tem que ser muito bem elaborado. Ela é super afinada, de dó a sol sustenido da terceira oitava. Ela é extremamente afinada, bonito o som, qualidade, timbre, robusto, forte, muito bem feito. E STOP T1040, eu me digo. E STOP T1040 está aqui.